O Bolsonaro tá servindo pra fazer essa ascensão de uma direita não petista. Acho que o PT tá queimado, assim, pelo menos pro curto, médio prazo. Acho muito difícil do PT prosperar. Agora, dos outros aspectos, não. Agora, voltando pro problema da direita independente. Isso, isso. A gente precisa de um nome que tenha projeção, que queira disputar e criar o consenso em torno desse nome. A gente não tem esse nome hoje. Não tem... Quem seria hoje o nome? Não tem, não tem, não tem. Você tem vários nomes aí jogados num campo de centro, centro-direita, direita, contra o Bolsonaro. Mas nenhum deles dá sinal claro de que quer disputar e não tem consenso nessa direita entre nenhum deles. Um deles é o Moro, que sumiu, em termos de politicamente falando. Faz muito tempo que você não vê um posicionamento do Moro falando alguma coisa, criticando alguma coisa, elogiando alguma coisa, aparecendo. E ainda que aparecesse, também precisaria ser construído. Vamos construir uma candidatura do Moro? Beleza. A gente sabe que o Moro pensa sobre corrupção, mas agora a gente não sabe o que o Moro pensa sobre economia. E aí, ele vai precisar sentar e conversar, se ele quiser ter uma candidatura. O Luciano Huck é outro que tenta. Mas o problema do Luciano Huck é, um, ninguém acredita que ele vai. Ele ensaia sempre que vai e que não vai. Mas todo mundo pensa, pô, na hora de ver o salário da Globo, a exposição que ele tem na Globo e disputar a eleição da presidência da República, que é só porrada debaixo da cintura, ele vai ficar no conforto da Globo. Porque ele ganha mais, aparece mais e se queima menos. É a análise, pelo menos, que o mundo político faz. Mas quem clama pelo poder, meu irmão? Sim, claro. Para um cara que já está rico e famoso, o que faz sentido dele querer na vida, é ter um posto de poder. Se você pensar o Donald Trump, da mesma forma, ele não precisa passar pelo que passou. Sim, mas o problema do Luciano Huck é o próprio precedente dele, de 2018. Ele já fez o mesmo ensaio e arregou. Esse é um problema dele. O outro problema dele é que, apesar de economicamente ele sempre defender privatização, o corte de gasto, na pauta de costumes, digamos assim, ele defende cotas, ele defende pautas mais ligadas à esquerda. E aí ele vai acabar ficando sem ninguém, porque a esquerda vai chamar ele de golpista, que é do mercado financeiro, rico, branco, do olho azul. E a direita vai falar que ele é psolista, que ele é o cara do Leblon, socialista do Leblon, de iPhone. Então ele vai acabar ficando sem ninguém, ele não tem discurso. Então você tem o problema dele querer e você tem o problema de criar um consenso sobre o nome dele. Eu não tinha pensado realmente assim, fora a questão econômica, o papo dele é o papo do Projac. Exatamente. E esse é o problema dele. E aí, vai ter foda de quem? Sim. Fica no meio do caminho e se fode dos dois. Dos dois lados, vai apanhar dos dois lados. É foda, né? O cara abre a mão... Ele não pode abrir a mão economicamente, porque a direita abandona o cara. Se ele abrir a mão ideologicamente, o público não vai embarcar, porque a direita não vai querer abraçar legalização da maconha, como ele fez um documentário lá com o irmão dele. Sim, do quebrão tabu. Sim, é lógico. Não tem como, ele fica realmente meio ilhado, né? E aí tem o Mandetta também, mas que é outro cara que sumiu mais do que o Moro até, que ganhou projeção por ser ministro da Saúde no meio da pandemia e ter brigado com o Bolsonaro, mas sumiu e, ao que tudo indica, quer ser governador, não quer ser presidente. Então já tem essa dificuldade, outra dificuldade de querer e de ter consenso sobre o nome dele. Então a gente tá fodido, basicamente, falando em termos de direita anti-Bolsonaro. A gente tá sem projeto, a gente tá órfão de projeto. Engraçado, porque você tem o Bolsonaro liderando uma parcela aí, né? Você tem uma direita sem uma liderança, você tem uma esquerda que ainda se atropela em liderança, a gente ainda fala de Ciro, fala de Lula, mas ninguém, o Boulos agora aparece como um papo, mas também, a esquerda também não tem, não há um consenso? É, na esquerda não vai ter, pelo que eu já vejo já na Câmara, não vai ter consenso. Todo mundo vai lançar candidatura na esquerda. Isso, ninguém vai abrir mão. Porque... Você acha o PSOL do... Ninguém vai abrir mão, ninguém vai abrir mão. O PT é um partido hegemônico no seu próprio estatuto, sempre defende ter candidatura majoritária e nunca abrir mão de chapa em nome de ninguém e nunca vai fazer, porque é a estratégia deles. E é uma estratégia bem sucedida. Eles chegaram ao poder muito por ter essa estratégia de sempre ser... Sair como cabeça de chapa, sempre sair para marcar posição. É, Belomão, mas no atual momento, com a queimação toda... A questão é que a prioridade do PT não é derrubar o Bolsonaro e ter alguém de esquerda no poder. A prioridade do PT é... Ser o poder. Exatamente. E por isso que o PT nunca compõe com ninguém. Nunca vai compor com o PSB, nunca vai compor com o PCdoB, nunca vai compor com o... Sempre vai ser cabeça de chapa. E ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, durante o governo Dilma, se associou ao PMDB e se fudeu por causa disso. Sim, mas sendo cabeça de chapa. Sim. Eles que eram sempre... Eles que caletam. É sempre o nome, né? Agora, se for o PT o nome da eleição, a esquerda vai perder de novo. A esquerda está atrapalhada, a direita está atrapalhada, então o Bolsonaro de novo, cara. Não, tudo conspira para isso. Na minha avaliação, politicamente, é... E não confunda com torcida, não é o que eu quero que aconteça, é o que eu acho que vai acontecer. Sem contar essa fortalecida agora que ele deu com esses programas de distribuição de dinheiro. Sim, que ele vai... Algo que, aliás, ele foi completamente contra durante toda a campanha. Agora, ele faz... Entende o lucro político que isso tem. Exatamente. Ele substituiu o eleitorado ideológico, que cada vez mais abandona ele, pelo eleitorado do PT. Que era... Que começou como ideológico, uma base ideológica, mas cada vez mais foi estourando voto de máquina, né? De dinheiro. E a esquerda, nessa questão de auxílio e tal, está numa encruzilhada. Porque se o Bolsonaro manda projeto de auxílio para o Congresso, a esquerda não tem como votar contra. Claro. Que é isso. Ela se lasca nas bases dela. Sim, claro. Porque é uma pauta que ela sempre defendeu. Então, ela... E pelo mal, o país precisa disso. Ela ajuda o Bolsonaro. A questão é que você pode até criar o auxílio e tal, e ter uma renda mínima. Mas o Bolsonaro nunca vai apresentar corde gasto para isso. Então, a gente sempre vai pagar a conta no futuro. E foda que a conjuntura fez com que ele tivesse justificativa para isso. Então, não é uma coisa, ó, eu vou dar dinheiro porque eu me rendi essa forma que a gente tem que fazer. Não, tem uma pandemia e essa é a maneira que eu tenho de resolver o problema. Então, houve ali uma junção de astros que deram a possibilidade dele fazer o mesmo jogo que o PT fazia. Sim, exatamente. E turbinado, né? É, exatamente. Turbinado, com uma grana, com investimento. Como prioridade ainda, entendeu? Foi o triplo do público do Bolsa Família com o quíntuplo do valor.